Bombas vazias, frentistas de braços cruzados. Nesse posto da Avenida T9, no Jardim América, há dois dias não tem etanol e nem gasolina. Normalmente, são vendidos aqui 30 mil litros de combustíveis por semana. Como só tem óleo diesel nas bombas, o movimento no posto caiu mais de 90%. Hoje, por enquanto, não tem nem previsão de chegar? Tem não. E aí quem abastece aqui com o diesel é só caminhonete ou carro ou caminhão? É de caminhão. Nesse hipermercado, que também fica na Avenida T9, não há mais combustível nas bombas. Até os funcionários do posto foram dispensados. Nesse outro posto, que fica no Jardim Europa, região sudoeste da capital, também não tem etanol e nem gasolina, apenas diesel. Sem combustível nas bombas, os motoristas já não sabem mais o que fazer. Não tem, não tem previsão de chegar. E aí, como é que faz? Vai, fica complicado, né? Ou seja, já perdeu um bom tempo do dia procurando combustível. Já perdi mais de uma hora. Tá meio complicado, viu? Mas tá tendo ainda alguma coisa ou já tá na reserva? Tá com a luzinha acesa, tá na reserva. Já acendeu a reserva? Acendeu a reserva. Já aqui nesse posto de combustíveis, que fica na Avenida Rio Verde, bem na divisa de Goiânia, com a parecida de Goiânia, a quatro dias não tem etanol e a dois dias não tem gasolina. A gente pode observar que as bombas aqui, somente do óleo diesel, que as bombas estão ligadas. Aqui, a gente vai ver que até um cartaz foi colocado aqui, ó. Estamos sem etanol e gasolina, não tem. Aqui também, nas outras bombas aqui, tem a placa também indicando que não há etanol, não há gasolina. E aí, até uma fita zebrada foi colocada aqui para que o motorista nem entre, né? Porque já que não tem a gasolina e nem o etanol. Os funcionários ficam parados e não sabem quando o combustível deve chegar por aqui. Somente o óleo diesel que está sendo vendido, mas como o número de veículos movidos a óleo é bem pequeno aqui, o movimento aqui praticamente não existe mais. Bom, a Valdete está com o carro dela bem aqui perto do posto, veio aqui com o galãozinho buscar um combustível. Isso, só que no caso não, a gente não está encontrando. Está difícil de achar gasolina. Já passou em quantos postos? Em dois. E não tem? Não tem. Quando tem, o preço está bem elevado. Pois é, ela está aqui nesse posto que fica no anel viário, na divisa de Goiânia com a parecida de Goiânia. E o que você tem no tanque lá, talvez não dá nem para chegar em casa direito. É, está bem pouquinho. Eu acho que, no caso, eu teria que achar um posto que tenha gasolina para colocar mais um pouco. E aí, se não encontrar? Aí, se não encontrar, tem que empurrar até em casa. E o galãozinho, pelo jeito, será que vai embora vazio? Ah, eu espero que não. Vamos chamar o gênio do posto, chega aqui por gentileza. Amigo, tem ou não tem combustível aqui? Não, acabou tudo. Nada, nada? Nada, zerou tudo. Chegou 10 mil ontem, só deu para o começo. E aí, qual que é a previsão de chegar? Ah, tem que esperar o bloqueio lá acabar, né? Na hora que liberar lá, os caminhões vêm descarregar. Então, você não tem nada, nenhum tipo de combustível aqui? Nada, acabou tudo, zerou tudo. Gasolina, álcool, S10 e comum, zerou tudo. E o movimento aqui por ficar no anel viário é bem grande, né? É bem grande. Ontem à tarde, das quatro até às onze da noite, nós vendemos 15 mil litros de gasolina. Aqui nesse outro posto, que também fica no anel viário, tem uma fila, aliás, mais de uma fila aqui. Inclusive, tem uma viatura da polícia militar ali. E nós vamos ver. Me parece que o etanol e o diesel ainda tem. Amiga, por gentileza, está na fila, será que vai conseguir ou não? Acho que sim. Já passou em outros postos? Já, não tem gasolina não. Quantos postos você passou? Uns oito já. Oito postos? Oito. E não tem? Só esse daqui que está tendo. Mas será que quando você chegar lá na frente, tem vários carros na sua frente. Será que vai sobrar para você? Ah, não sei. Vamos com a esperança. Vamos torcer, né? Torcer agora para conseguir o etanol. Só que o que está tendo é o etanol. E a fila está grande aqui, de motoristas tentando abastecer a informação que a gasolina aqui já acabou, mas o etanol ainda tem. Amigo, por gentileza, já passou em quantos postos? Uns três, quatro, nenhum tem. Só aqui. Gasolina aqui, isso que já acabou? Já. Agora é só álcool. Será que vai sobrar para você? O problema é que eles estão enchendo tambor e vem com os porta-malas, eles abrem o porta-malas. Eu acho que deveria ir só para o carro. Olha ali, o que ele está falando. O pessoal está colocando em tambores também, né? Além de abastecer o tanque, colocam em tambores. E aí pode ser que não sobra para colocar nos tanques. Exatamente. A pessoa precisa rodar, os caras enchendo tambor. Isso está errado, estranho. Tem que encher só para o carro e pronto. Você trouxe o galãozinho porque o carro está no prego? Sim, foi. Parou sem gasolina? Sem gasolina. Eu tive que vir aqui. Mas a gasolina já acabou? Você vai levar o etanol? Isso, tem que levar o etanol. Já tinha passado em quantos postos? Uns quatro. Andou tanto que acabou o restante? Foi sim. Agora a solução está aqui? Aqui e essa fila toda ainda para pegar. Está levando na reserva? Como é que é? Esse aqui eu estou levando para mim, que eu trabalho no aplicativo, para me complementar, entendeu? Porque você já tinha passado em quantos postos? Em três postos, não achei. Agora, você está levando esse galãozinho, parece que tem mais ali. Mostra para a gente. Olha só, ele trabalha com aplicativo, como está faltando combustível e ele precisa trabalhar. Aí ele aproveitou. Olha aqui, olha o estoque que está ali. O Douglas vai mostrar para a gente. Tem três galões. Três galões. O permiso está garantido para trabalhar no feriado? Para trabalhar no feriado, para ganhar uma ganha na extra. Porque se não tiver um estoquezinho, vai ficar no prego também. Isso. Bom, nós encontramos com você agora há pouco ali, buscando galãozinho. Está improvisando agora? Sim, estou improvisando agora para colocar aqui, para ir embora. E olha só a que ponto chega, né? Você já estava passando em vários postos, não achava o combustível? Sim, não achei. O jeito foi aqui, ainda peguei essa fila ainda. E olha aqui, vamos acompanhar. Mostra para a gente como é que você vai fazer. Ele teve que improvisar uma garrafa pet, fez um buraquinho aqui, para improvisar, apesar do perigo, é assim que está se virando. Sim, tem que se virar assim. Agora você vai improvisar um abastecimento aqui. Vou. Porque o kart é acabado tudo. Todinho. Aí. Agora, esse combustível vai dar para você rodar há quanto tempo ainda? Pouco tempo. Para ver se acha outro posto para colocar mais ainda, porque aqui não tem, está acabando. Amigo, o seu carro deu prego, veio com o galãozinho? Nada. Zerado. Já tinha passado em vários postos? Vários postos. E nada? Inclusive, abasteci ontem, gasolina de péssima qualidade. Amigo, e aí? Tem gasolina aqui ou não? Não, não. Tem nem gasolina nem álcool. Só diesel, um pouco. Só diesel? Só um pouco também. Bom, e agora fazer o quê? Agora perder a audiência, provavelmente o processo também, né? Porque não tem combustível. Porque não tem combustível. Amigo, está procurando combustível? Oi, Luais. Estou procurando combustível aqui, mas está difícil demais. Passou em quantos postos? Passei em quatro postos aqui para baixo na Vila Alzira e até agora nada. Vim lá de Aparecida? Estou vindo lá de Aparecida e nada de gasolina aqui, ué. E aí, já está na reserva? Já está na reserva. Estou com medo de ficar no meio da rua aqui, ué. Já está? A luz já acendeu? Já está piscando e o dinheiro no bolso e não tem petróleo. E aí, como é que vai fazer? Passar o feriado ou em casa? É, né? Tem que guardar o carro e ficar quieto dentro de casa assistindo televisão. Aqui nesse posto, na Avenida São Paulo e Aparecida de Goiânia, o etanol já acabou, tem gasolina e diesel, né? A gente vê. E olha o tamanho da fila aqui para abastecer com gasolina. De fora a fora são pessoas buscando combustível. Tem uma fila aqui desse lado, carros, motos também. Tem essa segunda fila, tem essa terceira fila aqui que desce pela Avenida São Paulo, né? De pessoas ainda tentando encontrar aqui o combustível. Meu amigo, você está com dois galões aí. O que é isso? Dois galões mesmo. Para levar combustível para quem? Para o meu carro. Está parado? Está parado. Está na estrada? Não, está em casa. Sem combustível? Sem combustível. Aí você veio de moto para buscar? Dois galões. Será que vai sobrar para você? Acredito que sim. E a crise da falta de combustíveis, né? Acaba gerando muitas situações como a do André. Ele mora em Aparecida de Goiânia, mas o carro dele está sem combustível lá no setor marista, em Goiânia. Foi isso? Isso. Tive que deixar o carro lá para vir buscar gasolina aqui, porque acabou a hora que eu fui levar a minha esposa. Aí o que acontece? Ele foi levar a esposa dele, o carro está sem combustível, procurou vários postos lá em Goiânia, no setor marista. O carro dele está lá e ele vem nesse posto que fica aqui na Avenida São Paulo. E aqui estão os dois galões. Ele conseguiu aqui colocar gasolina nesses dois galões em Aparecida e está esperando um motorista de aplicativo para que ele possa voltar para a Goiânia para colocar combustível no carro. Exatamente. Estou esperando o Uber chegar para mim poder levar a gasolina lá para pôr no carro para voltar para casa. Agora, você nunca tinha passado numa situação dessa? Não, nunca. Nunca. A gente fica assustado, porque você sai durante o dia, os postos todos lotados, né? E você fica incerto, não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Agora você sabe que isso aqui é ouro, né? Você está correndo um perigo aqui também. Eu pensei até em chamar uma viatura para me escoltar até o carro, né? Porque está muita gente querendo essa gasolina que você tem aqui. É verdade mesmo. É verdade mesmo.